Isso pode ser uma estratégia de competir com a gente por causa da defasagem entre o que pode fazer a agricultura local e a agricultura europeia. Tem várias leituras, mas o fato é que, na visão do Pornel, é preciso um pacto global com o alimento novo que considerem a inclusão tecnológica, social e ambiental como ferramentas sine qua non dos desafios da humanidade nas próximas ideias. Ou seja, se só fizerem um grande parque conservacionista, o que a gente vai fazer com 30 milhões de Amazônias, com a África, com 400 milhões de pessoas? A ideia de redução da desigualdade como uma necessidade absoluta dos novos tempos está muito clara aí na África como elemento promotor de novas variantes da Covid. Ou você põe todo mundo no mesmo patamar de igualdade no desenvolvimento, ou você vai ter bolsões, não só para migração forçada, etc., mas os bolsões de pobreza pressionando o norte de todas as maneiras, inclusive na área da saúde. Então, aqui, nesse livro, vocês vão ver a lista, mas a gente procurou obedecer a expertise de cada um, vocês podem corrigir, ajustar, etc., mas a ideia é que até dia 4 de março, essa narrativa do que significa a ciência do local para o mundo, na quadra do al, a tira que está pronta. E, depois disso, tem uma série de estudos estruturantes, que tem que ser feita até 31 de maio, ou pelo menos iniciados. Vocês vão ver o porquê. Ao lado disso, nós temos dois desafios. Um é sistematizar a narrativa, documentar, que é o que está colocado nesse livro e nos estudos estruturantes. O outro é apresentar exemplos da aterrissagem desse conhecimento como modelo replicável lá nos folos. Por que os folos? Professor, o reitor Escolvo está chegando hoje. Porque, como eu não tenho perna profunda do tamanho de governo, nós colhemos três municípios, Cacoalpa, Pimenta e Espigão, para serem um exemplo da capacidade sistêmica de tudo que vocês já produziram de conhecimento, transformado em benefício social, econômico, ambiental, bem-estar, etc. E, isto posto, tendo esse material, esses cases na mão para mostrar, e tendo a sistematização da narrativa, a gente estaria pronto para fazer um seminário internacional em junho, chamado Um Novo Olhar sobre a Amazônia. Qual é o foco desse seminário? Reúne o máximo possível de instituições acadêmicas do mundo inteiro para colocar o guiso na parte desenvolvida do planeta. E, olha, sem tecnologia, inovação na zona trópica, tudo isso que vocês estão propondo não vai dar certo e vai se virar contra vocês. Tirar do nosso colo a parte da denúncia, do desmazelo, e colocar a solução no colo deles. O intuito de debater esse problema, na FAO, em setembro, nós, sem querer elargear isso, porque não é contraproducente, nós já temos o apoio da FAO Brasil para realizar esse debate, trazendo think tanks, o Banco Mundial, o Banco Mundial já está conosco, a Banco de Desenvolvimento da África já está conosco. E ontem eu tive uma notícia muito boa, que é o novo embaixador do Brasil na FAO está sendo removido do Marrocos para Roma. E o Júlio, ele, Júlio Bataille, ele trabalhou com o Ronaldo. Então, nós temos uma chance imensa de, não sei o que ele pode fazer formalmente, mas, pelo menos, informalmente, fazer um aporte com o diretor-geral da FAO e viabilizar esse seminário. Próximo espaço, a fundação, a fundamentação da narrativa e a produção social do sentido, que é a aterrissagem, a ciência aplicada nos povos. Então, na fundação da narrativa, a gente começa... Reitor, em Porto Velho, a gente assinou uma carta que já tem todos esses atores importantes. A relação final foi do presidente da Embrapa, o Diego Arias, do Banco Mundial, assina a carta, com a adesina, vamos dizer, da África, e toda a rede, Exalc, Lavas, Sosa, FTV, etc. Essa carta seria o abre-alas. Em seguida, em um artigo do Arito, explicando o que a gente quer ir para a Roma provocar o debate de um novo pacto global do alimento. Depois, um artigo do Evaldo, como protagonista da ciência tropical, como instrumento de inclusão social e tecnológica. A seguir, o professor Paulo Haddad trouxe uma ideia fantástica. Nós fizemos uma reunião com a Federação Alimento do Alimento e nos deu duas horas e meia de aula como fazer uma regulação e uma certificação que atenda aos interesses do Estado, à iniciativa privada e do consumidor. Eles levaram 15 anos para fazer isso. Aí, o Paulo Haddad, diante da maturidade da adição do café lá em Rondônia, propôs a gente tentar uma cooperação técnica e o Evaldo, em toda a entrada da embaixada, para fazer o café especificamente como estudo de caso. E, claro, que na visão do Estado, é buscar debater um modelo regulatório brasileiro, que passa por uma revisão, principalmente, da estrutura do... ...de defesa do mapa, porque é ali que trava tudo, né? ...a burocracia, etc. O Paulo Haddad já fez um estudo sobre Rondônia. Onde estamos, onde estamos indo, seguindo os drives vigentes aí, e onde queremos estar em 2040 com a inovação de ciência e tecnologia. O Duval traz essa brilhante sacada sacada do impacto mínimo da produção de alimentos sobre o nosso dinheiro. Onde entra o ILPF? O Duval tem 20 milhões de hectares de pecuária extrativista. Esse estudo, a gente tem que financiar, vai demonstrar o impacto social, econômico e ambiental sobre o Duval se esses 20 milhões de hectares forem convertidos em ILPF. Tem a gestão do território, que é essa especialidade do reitor Jair Escovoro, que sempre foi considerado em nossos pensamentos, mas, dessa vez, a gente imagina, reitor, fazer cenários lá nos polos, para criar um modelo, uma metodologia da sua proposta. O Siqueira traz uma visão muito sofisticada e acabada de como alguns produtos da Amazônia, não são poucos, podem escalar a sustentabilidade, incluído social e econômico, de uma maneira que a frase dele, a Amazônia pode ser o maior celeiro global de produtos naturais. E a análise territorial, quantas Amazônias são? Nós temos como desafio a imagem que o Delfino criou da Amazônia Legal, por razões fiscais. E, até hoje, quando se fala Amazônia lá fora, está se falando de algo que não é conhecido e que, na verdade, são 30, 40, 50 biomas diferentes num só. Se você fizer uma análise territorial, Rodônia, você pode sinalizar essa complexidade com muita facilidade, para parar e falar gratuitamente sobre coisas. Por fim, o desafio do diálogo sistêmico com a sociedade global. Então, agora os estudos estruturantes. Tem vários, aí vocês podem acrescentar o que bem entenderem nessa lista. O importante é que o alinhamento nos permitiu... Nós estamos falando desses estudos em oito anos, mas nunca tivemos nem a decisão política, nem a condição financeira de contratá-los. Por exemplo, transbordamentos do agro-sustentável. O PIB não faz isso. O PIB... Tem outras ferramentas, mas elas não estão consolidadas diante de quem formou planeja, pensa a economia no Brasil. As pessoas ficam, basicamente, isentas do PIB. E o PIB... Ele não foi feito para revelar a contribuição setorial. Ele foi feito para nivelar a Tanzânia com os Estados Unidos e a importância de riqueza, que é outro objetivo. Então, a gente precisa de um mecanismo novo. O Pedabel tem se dedicado a esse assunto há muito tempo, para que ele possa conduzir essa... Essa reunião de instituições, de pesquisadores que possam elaborar esse novo... Esse novo referencial. É preciso trazer a medicina, é preciso trazer a aglomia nutracêutica, a nutrição, para a gente discutir o impacto do agro tropical sobre a saúde dos brasileiros. Foi uma revolução. Nós, hoje, estamos morrendo com 76,4, em média, por conta de vocês. E nunca ninguém contou essa história. A gestão do conhecimento tão disciplinado na academia. Isso é outro elemento importantíssimo. A água não vai acabar, mas tem que ter conhecimento, gestão e uma nova perspectiva regulatória. A ANA, ela opera com o caudal. Isso é um absurdo. Ela não opera com o universo da água. O resultado é que a sociedade toma decisões políticas com base em um diagnóstico muito pobre. Se a gente fizer um case em Rondônia, nós já temos pessoal local para isso, levantar o ciclo da água por completo, a recarga, o subsolo, e daí propôr uma política, isso pode ser de muita varia. Redução de agroclímicos, já estamos fazendo um sucesso lá em Rio Verde, com a proposta das meninas. aliás, um parênteses aqui para comemorar. A Fátima, que coordena a área de solos, acaba de ser acolhida pela Academia Brasileira de Ciências. Então, muito orgulho aí da nossa conselheira, já mandamos um e-mail para todo mundo sobre isso. Inversão de gases, estava vazando dia, tem que ter, e precisamos incluir os temas da modernidade. É só pegar os 17 itens da ODS e fazer as análises comparativas, a evolução registrada e fotografada lá nos polos, da evolução, vou falar para você o seguinte, um dos atributos da tecnologia que a Embrapa montou para os criadores de Pirarucu, já produz o maior número de mulheres na parte de processo do pescado no frigorífico. Então, a gente precisa medir isso e apresentar caminhos para dialogar com o ODS. Contribuição do modelo para o preço do alimento. Preciso fazer isso de uma forma que a população entenda para que serve. O Alisson criou um troço fantástico que foi a pedra, que era um sistema de informação que aproximava o produtor das seadas que começaram a ser implantadas na época dele ou um pouco antes, mas o grosso foi na época dele. mas essa narrativa técnica não chega na zona de casa, ela acaba culpando a agricultura e o agrodutor pelo aumento sazanal do preço do tomate, etc. Mesma coisa para o modelo de inclusão tecnológica social, inclusão tecnológica e social. E um estudo que o Poneri insiste muito que é mostrar o desempenho comparado à agricultura tropical e temperada. Isso acaba revelando os interesses hoje não muito claros de tentar minar a nossa vocação, a vocação dos fósforos que é produzir alimento. Novas tecnologias de sustentabilidade e saúde, todo o digital fúgio já é baseado nisso. E esconde, na verdade, uma ideia de isso até o Rui comentou esses e-mails num posto pra gente, todo o digital fúgio tem o conceito de trazer para os países do norte a produção de alimentos a partir de tecnologias laboratórias. Então, e comunicação mais uma vez? Lá em Rodônia a gente avançou muito na percepção da realidade dos limites da bolha, isso era um problema dentro do conselho, evoluiu bastante, porque hoje até o Alisson está usando a questão da bolha como um limitador para desenhar diagnósticos e para propor narrativas do futuro. O que o Bernal fez junto com o Sebrae eu diria o seguinte, o Sebrae foi a maçaneta, o Bernal é a porta, ele que tem ele tem sob o comando dele 80 mil produtores que são associados ao ciclobio e além do peso institucional tem um peso pessoal muito grande lá nas articulações com a ponta. Então, contamos muito com essa colaboração, além de patrocínio do evento, é muito mais relevante nessa conexão entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Então, também me evoluiu a percepção da capacidade política de transformações via software. vocês todos são acostumados à relação de poder que passa pelo governo e hoje muita coisa é possível fazer sem governo. Eu diria até que algumas coisas somente são possíveis sem governo. Não é que a gente em nenhum momento restringe a participação do governo. Nosso evento lá da Secretaria da Agricultura vai ser chave para a gente avançar em vários processos. mas não dependemos de governo para trabalhar. A gente começa a fazer esse governo aderir excelente. E a narrativa de vocês é tão poderosa que os stakeholders Cargill, JBS, FAO e ICA compreenderam perfeitamente o que a gente quer e deram manifestações de apoio bastante sólidas que vão ajudar. Siqueira, como é que a gente transformar isso em uma metodologia de trabalho? Eu já pedi à Renata para fazer um favor de gravar o que você vai dizer e passar para todos os coordenadores lá na ponta. Eu penso que você seja conciso e didático para isso ficar bem entendido. seu microfone. Quando você pensa que está ligado, está desligado. Boa tarde a todos. I'll do my best. então, a ideia aqui é contribuir com essa abordagem do Fernando, mas com foco no plano de ação. Então, tudo que a gente quer é aproximar efetivamente desses stakeholders para a gente poder ter uma demanda qualificada entre os stakeholders e os atores locais e os sistemas de produção local e também o aporte de recursos e apoio político, político no sentido de policy, desse desenvolvimento sustentável. Então, o que a gente está trabalhando agora é no sentido de definir objetivamente um plano de ação. E nós estamos ainda discutindo como nós vamos estruturar esse projeto da Rondônia, se vai ser um projeto mais consolidado com um conjunto de ações específicas ou se vão ser projetos individualizados, porém convergentes a um objetivo maior. Então, eu estou trabalhando nesse sentido de ter essas definições, quer dizer, o que cada ação propõe fazer, qual o objetivo, vai fazer onde, quando, como, e uma estimativa do que isso custará, para a gente poder, então, estruturar o nosso plano maior. Quais são as iniciativas que vão acontecer, quem vai fazer, quem é o líder daquele grupo, enfim, consolidar toda essa discussão, toda essa interação tão sinérgica e positiva que aconteceu lá na Rondônia. Então, em tese, é isso, e nós estamos iniciando esse processo. Certo, Fernando, era isso? Perfeito. Ministro, boa tarde. Ministro, microfone, por favor. Obrigado. Início o microfone. Bom, a preocupação que eu tenho nas duas, ou três últimas décadas em termos de trabalho é com a questão da implementação. O Delfi Neto fala com muita experiência que política econômica, o planejamento econômico, 20% informação, conhecimento, carga de leitura, etc. E 80% é arte política. Por quê? Porque quando você sai da concepção geral, da ideia geral e vai para o campo, aí que começa a história. A história começa, o capítulo 1 pode ser de concepção, ideias, definições, mas se você quer chegar no seu objetivo, o principal é a implementação. e eu classifico o ambiente onde você vai implementar a política de três tipos. Em primeiro lugar, quando você vai implementar uma política numa área economicamente deprimida, vamos pôr o Agrécio, o Sertão do Nordeste, o Vale de Equitinhonha, o Vale do Mucuri, quatro micro-regiões do Vale do Rio Doce, as áreas desmatadas, isso é importante, da Amazônia, você encontra uma comunidade em que você leva as ideias, explica e estimula, você mostra para eles os problemas socioeconômicos, socioambientais e mostra também as potencialidades. Por exemplo, Paraguari, no Vale de Equitinhonha, você chega lá, olha as potencialidades que você tem e olha os indicadores de pobreza. Essas regiões, normalmente, estão com 60% das famílias vivendo à sombra de alguma política social compensatória. pode ser a lei orgânica de assistência social, que dá um salário mínimo para o idoso ou para o deficiente físico, pode ser a Bolsa Família, pode ser a Previdência Social. E elas têm um grau de conformismo muito grande. E é muito difícil você tirá-los da inércia, da apatia, do conformismo. Então, a probabilidade de fracasso é 90%, 95%. Um segundo tipo de região em que eu acho muito difícil também trabalhar é a região que passou por um período de prosperidade longo na sua história e que depois entrou em decadência. Por exemplo, os pampas gaúchos. Uma vez, o governador do Rio Grande do Sul, o Brito, Antônio Brito, me convidou para formar um modelo de desenvolvimento para a metade sul. Para os gaúchos, a metade sul é chamada área economicamente deprimida. O uso predatório da base de recursos naturais levou à decadência da produção de grão, proteína animal, proteína vegetal e essa mão de obra, quando o Paulo Inéve desenvolveu o Paulo Centro, migrou para o Nordeste, Vilena, por exemplo, em Rondônia, é um município tipicamente imigrante gaúcho, aqui em Minas, Serra dos Araras, etc. em todo o Centro-Oeste, eles estão lá presentes, eles e os paranaenses, por causa da crise do café, da geada, que houve no início dos anos 60. E a terceira região, aí é muito curioso, é a região, a primeira e a segunda geração das regiões de fronteira, por exemplo, as regiões de fronteira agrícola, você chega nessas regiões, a população está acostumada, está preocupada com a acumulação primitiva de capital, está implantando projetos, a fase de prosperidade, etc. Você chegar e falar com eles assim, gente, vamos diversificar a base produtiva? Vocês estão com um risco muito grande de superespecialização? É muito difícil. Eu vou citar um caso típico. Quando deu uma crise da soja, o governador do Mato Grosso era o Blaire Maggi e ele encomendou ao Sebrae um estudo da diversificação da base produtiva. Quando o preço despencou, despencou o emprego, despencou a arrecadação, despencou a renda da população, o processo de empobrecimento. Aí nós identificamos 11 oportunidades de investimentos, exportação de flores do Cerrado, fabricação de móveis de madeira sustentável, inclusive com os italianos, a produção de bolsos e sapatos de couro jacaré. Bom, reparem bem, no dia da exposição, na semana da exposição que eu fui fazer em Cuiabá, o preço da soja subiu, não tinha ninguém no auditório. Quer dizer, não é ideológico, não era ideológico esse negócio, quer dizer, as pessoas estão em outra fase, em outra fase. Bom, então, por que Rondônia? Por que Rondônia? Por que fazer o projeto em Rondônia? O projeto, o polo demonstrativo em Rondônia? Eu comentei lá na semana passada o seguinte, se você comparar a migração dos Estados Unidos e a migração do Brasil nos anos 1500, a migração do Brasil foi uma migração forçada de mão de obra não qualificada, de prisioneiros, de mão de obra escrava, pessoas mal informadas, mal preparadas, etc., que ficaram na sede em Lisboa, principalmente, porque lá estava uma fase de prosperidade. Bom, já nos Estados Unidos foram grupos religiosos, grupos que já chegaram para construir uma nação, para construir. Então, para você aplicar um polo demonstrativo, você tem que estar numa região que as pessoas querem construir uma região. No caso de Rondônia, eles passaram por um período de extrativismo, no modelo primário exportador, em que, com a construção da 026 por JK e, principalmente, com a pavimentação de Cuiabá, Porto Velho, houve uma explosão extrativista de tal forma que o movimento de caminhões para Madeira e Cassiterita foi tão intenso que o Greenpeace captou esse movimento por fotos, levou no Congresso norte-americano e o Congresso norte-americano tirou o Brasil do Banco Mundial de novos e-presses durante cinco meses. Então, foi uma coisa intensíssima. Bom, e depois os migrantes empreendedores, principalmente do Paraná. Eu lembro que, em 1984, eu fui a Vilena com a equipe. Em Vilena tinham centos de viagens de migrantes e lá nós tínhamos as fichas e vimos que a grande maioria veio do Paraná com a crise do café e eram pessoas que tinham engenho e arte, expertise, conhecimento, formação histórica prévia, cultura empreendedora. Então, com isso, reparem bem, com 30 anos de organização do Estado, Rondônia tem hoje a renda per capita maior do que a renda per capita dos nove estados do Nordeste e dos sete estados da região Norte. Então, está visível a capacidade de empreendedor no impulso. E o ambiente que a gente encontra lá é de construção da região. Eu escrevi um livro e um amigo meu, professor da Universidade Federal de Paraná, que foi aposentado, está lá no porto como professor, leu o livro e estou enviando o seu livro para o comendador Pereira, que depois de ter passado um período em Londrina e Maringá, com alguns anos, quer construir uma região no Alentejo. Olha a expressão construção da região. As regiões são construídas, elas não são fruto da natureza. Você pode construí-las de acordo com essa ideia de que informação e conhecimento é importante, ideias são importantes, mas tem que ter ambiente com inconformismo. Ministro, eu preciso para o senhor que conclua. Já terminei. Para o tempo de todo mundo. Já terminei, terminei. Não? Pode concluir, por favor? Não, não. Quer dizer, a minha conclusão é o seguinte, a Rondônia foi excluída porque o ambiente é o seguinte, estão insatisfeitos com o que já fizeram e querem fazer mais. Bacana, né? Por isso que a presença do Redanqui é tão importante. Evaldo, a gente está discutindo uma metodologia para os próximos passos. É mais ou menos daquilo que a gente enviou ontem, um pouquinho mais detalhado. Produzi estudos estruturantes, tem uma dúzia deles propostos, tipo a visão territorial da Amazônia, começando por Rondônia, quantas Amazônias há, e produziu os capítulos do livro que sintetizariam uma visão do Estado para a gente vender isso para o mundo no Seminário Internacional. E, só para te dar um, ontem, por acaso, eu encontrei o Carlos Veloso, que foi presidente do Supremo, no restaurante, e eu o convidei para o senhor Leão de Domingo na expectativa de que ele trabalhe aquela ideia do Alisson junto com outros parceiros, como Ronaldo, por exemplo, talvez o Pedro Luiz Rodrigues, é uma preocupação também do Val, para associar a visão do Miguel Reale de fato, valor e norma, com a criação de uma organização mundial para dirimir as questões da transição climática. Seria mais um dos. E a Seninha Salenberg me falou que já foi removido para FAU em Roma, o embaixador que hoje está no Marrocos, e que trabalhou com o Ronaldo, amigo e irmão. Então, a gente está começando a materializar a possibilidade de Roma, e lembro a você que o Alisson estará aqui em Brasília dia 14, e eu estou pedindo a agenda detalhada, porque a conversa com o embaixador, à luz daquela ideia do holandade de promover a cooperação técnica, para aterrissar a questão da sustentabilidade, da certificação do café, o Bernardo, é muito mais complexa, porque sem governo, sem isso, está institucionado no plano. E aí, a ideia é trazer o governo alemão para nos assessorar. Isso aí seria uma chancela imbatível. Valdão, esse é o resumo da obra. Metodologia, os próximos fássicos. Bom, eu estou metido aqui. Primeiro, cumprimentar aqui o José Roberto Escofro, quantos anos eu não te vejo. Que coisa boa. Olha, Fernando, você conseguiu trazer uma pessoa chave, maravilhosa, com uma força de trabalho estupenda, e que pode nos ajudar muito. Bom te ver aqui, Escofro. Um abraço, Eduardo. Um abraço. Eu estou aqui metido em opção de coisas aqui, e não pude participar longe da reunião, mas o que eu estou trabalhando aí com o Alisson, com o Fernando, e com todos vocês, é exatamente esses marcos que nós estamos conseguindo agora, de uma maneira bem efetiva, bem sustentada, bem sustentável também, e com essa beleza do que a gente encontrou lá nos parceiros com o Berdan, lá em Rondônia, muita vontade de crescer, de ir para frente, de gerar prosperidade, e a gente está junto. E as questões que chamam mais atenção é exatamente que a gente precisa perseguir entregas. Há uma necessidade absoluta de projetos, de incorporações, de ex-ministros, tudo ajuda muito, mas nós precisamos focar em entregas, isso ficou muito claro em Rondônia, a gente não pode voltar lá mais sem ter realmente um portfólio de entregas conjuntas, não de nós para eles, mas construída com a ajuda deles e com a nossa ajuda. é uma... O que nós encontramos lá é gente muito experiente, gente muito boa, com muitos sonhos, muita vontade e muita qualidade. Então, é tudo que a gente precisa. Agora, nós temos que ser estratégicos, além das entregas, temos que ser estratégicos, e nós temos que caminhar com esse livro que nós estamos finalizando em janeiro, né? Março, março. mas em janeiro já tem que estar para revisão, não é? Não, é... Acho que em fevereiro, no final de fevereiro, está bom. E que aí nós temos um foco muito grande nos povos tropicais e na ciência tropical, que não tem sido ouvida, né? A ciência tropical não tem sido ouvida. E qual a qualidade aí do que disse o nosso professor, ministro Paulo Haddad, né? Com muita experiência, é fazer o que não é fácil, né? Porque no Brasil as coisas tendem a dar a polarização das dificuldades, tendem a ter viés políticos que nós não temos aqui, né? Nós preservamos isso e adiantar, né? Não ficar só realmente nas proposições. O fórum já caminhou bastante, eu acho que nós temos maturidade agora, o Fernando tem se dedicado muito a fazer essas ligações, essa articulação, né? E sem articulação também a gente não consegue. Então, Fernando, eu acho que é isso, né? Na medida do possível, eu tô junto aí, viajei com o Paulinelli agora, fomos a São Paulo, eu tenho uma penetração lá em Rondônia, maravilhosa, em São Paulo, maravilhosa. Então, nós temos tudo pra construir aí uma proposta bem pé no chão, bem pé de fábrica, Chão de fábrica pra gente aterrissar definitivamente Rondônia, né? E outros ambientes que virão em seguida. É isso, Fernando? Muito bom. Eu só queria lembrar a você e o Bernan, que o ministro ontem, ele pediu que a gente tentasse agendar pro começo de fevereiro aquele evento que a gente tinha falado sobre reunir os produtores lá no Paulo. A gente busca fazer com modelos 20 fazendas de café, 20 de piscicultura e 20 de ILP. a JBS já está trabalhando com essa ideia do ILPF, a gente já está partindo pra negociação mais executiva, o café tem essa ideia do Paulo Azari que eu vou passar de preferência hoje ainda, e volto à agenda do ministro pra ver se você consegue botar o embaixador disponível pra receber o Alisson, e a piscicultura já tem deputado falando de botar uma emenda pra fazer um interposto de pescado, que seria a parte da logística o maior problema deles, um grande avanço. Eu passo na arena, a arena esteve lá em Rondônia, principalmente viu a questão do café de perto. O Fernando não tem quase... Oi? Mas, só um minutinho aqui, só cumprimentar aqui o Siqueira, que eu não vejo alguns dias já, e também o Rui Caldas, né, e só pra terminar que eu vou ter que sair, mas eu estou trabalhando também com o Fernando aí, com o Alisson, e uma proposta também pra que todo esse encaminhamento que a gente está dando aqui, a gente crie também uma vertente de entregas mais rápidas, né, Fernando? De uma 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 complementação do que a gente faz, que a gente sentiu lá em Rondônia, de buscar também alguns pontos a mais, não sobrepõe a nada, mas alguns track fast, né, que possa atalhar alguns resultados, porque eu vi que a turma lá, né, Alberto, a turma tem pressa, a turma precisa de coisas também mais proximamente, né, mais breve, né, então nós estamos trabalhando uma pauta dessa, vou apresentar o fórum muito em breve, e nessa linha também conversando muito com o Alisson, pra que o discurso dele lá em Rondônia, da próxima vez, seja recheado também de mais futuro, né, não só do que normalmente a gente tem falado muito da agricultura tropical, mas a agricultura também do futuro, né, e nisso aí tem tudo a ver com o que nós aprendemos, né, porque esses encontros presenciais são muito bons, porque a gente aprende muito, e a gente poder também atualizar um pouco mais o discurso do próprio Alisson, que é um ícone nosso, é a nossa grande estrela, pra que ele possa também contribuir na questão climática, na questão das igualdades sociais, questões mais faladas hoje no mundo, né, que são preocupações pro futuro, que é amanhã, mas preocupações bem marcantes. Né, Rui? Tá tudo bem aí, Piracicaba, Rui? Tá tudo bem aqui, viu? Choveram muito? Não, 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 se enxugiu, não. Ah, tá, pode. Tá, vocês desculpem aí que eu tenho um outro encontro aqui, o negócio aqui tá pegando fogo, Brasília em deserto, né, Siqueira? A coisa é feia. Tá agitado. Tamo junto aí, gente. Muito obrigado. Vamos falando, tá? Tá bom. Vamos que vamos. Obrigadão. Então, Nazareno, como é que você viu a experiência lá, Maldonado? Ô, Fernando, então eu vou ser muito breve, até porque eu tô preocupado aqui com o horário do Escofo, o, pra gente explorar um pouco dele, aquela, aquela demanda, né, que foi apresentada aqui pelo Siqueira, por você, com relação a introduzir os conceitos de vulnerabilidade ambiental. Mas, Léo, também gostei muito, eu faço minhas aí, as colocações do Evaldo, professor Paula Dade, as suas, achei que os atores, né, as instituições envolvidas nas, as unidades demonstrativas, eu acho que estão bem assinadas, eu gostei de ver isso. a um bom entrosamento, a uma consertação muito boa entre o pessoal da Universidade, do Instituto Federal, da Embrapa, os demais parceiros, Cicobi, Sebrae já, desde a primeira hora, são parceiros, né? Uma curiosidade que eu tenho lá, talvez, assim, para ações futuras, é a hora que os produtores forem se envolver um pouco mais nas unidades, qual vai ser a participação? A gente percebe que de uma maneira geral o Estado vive uma euforia muito positiva com o momento que vive o agro-brasileiro, né? Então, independente aí de barreiras que às vezes o mundo acena o Brasil em função de, dessa competição que se percebe hoje do agro-brasileiro que incomoda o resto do mundo, esses eventos como que aconteceu recentemente, deixa isso muito claro que barreiras serão impostas ao nosso agro, a gente percebe que talvez o produtor não tenha, ele não tem, ele não esteja sentindo isso ainda pela demanda que há pelos nossos produtos e o momento favorável que há de preços, né? Então, eu quero ver mais adiante como é que vai ser esse envolvimento se também os milhares de produtores vão se envolver entusiasticamente com o que nós temos a oferecer os produtos que serão gerados por esses polos demonstrativos. Mas eu gostei muito de perceber o entrosamento das instituições e dos atores que estão diretamente na coordenação das ações propostas lá nos polos que serão instalados agora nessa primeira fase. Mas eu disse, Fernando, eu gostaria muito de, talvez, da gente aproveitar um pouco mais o Escofro hoje, eu estou sentindo que a reunião está avançando, desculpa eu até interromper aqui a minha fala e tudo e tentar levar para esse lado, eu sei que a agenda dele anda bem tumultuada, ele está, inclusive, de certa forma, até licenciado da universidade, foi uma 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 deferência especial dele participar conosco aqui na reunião hoje, para ver se a gente consegue aproveitar um pouco mais naquilo que foi colocado para ele lá, a gente utilizar os conceitos que ele apresentou no exemplo recente para os projetos que estão encaminhados aqui nesse grupo Visão de Futuro. A minha intenção foi que ele conhecesse um panorama geral do projeto, mas, por favor, professor, a palavra está com o senhor. Bom, boa tarde, né, a todos, a gente já cumprimentou alguns no início, eu ainda vou confessar que eu estou um pouco perdido em relação ao projeto nos três municípios lá de Rondônia, mas, em relação à busca do desenvolvimento sustentável, nós teríamos duas abordagens que poderiam ser feitas e que elas de uma certa forma orientariam muito os órgãos ambientais para que não houvesse nenhuma opinião se sobrepondo, nenhuma opinião pessoal, né, se sobrepondo às questões técnico-científicas. Um caminho seria esse caminho de observar, de quantificar, né, a resiliência das áreas nos mais diferentes componentes do meio físico e biótico, né, que permitiria a gente construir cartas georreferenciadas de vulnerabilidade ambiental. Essa, no que seria interessante, você, para cada propriedade, você saberia muito claramente o que, né, dentro dos componentes físicos e dentro dos componentes bióticos, seriam, seriam aqueles elementos em que você deve ter mais cuidado para empreender. E você consegue quantificar isso se você tiver uma boa base de dados, porque senão demoraria muito tempo, né? Então, a gente precisaria de ter boas informações, por exemplo, dos recursos hídricos superficiais, boas informações de como é a questão do esgoto, porque os rios, eles transpassam as cidades, né, e passam pelo campo, nós precisaríamos ter informações sobre as outorgas, informações atualizadas, nós precisaríamos ter informações sobre as águas subterrâneas, sempre quantitativa e qualitativa, né, sempre que possível, da mesma forma das águas superficiais. Em relação a solos, nós precisaríamos ter um mapa, um bom mapa de solos, numa escala, numa escala mais aceitável, isso está sendo feito, está sendo feito um grande esforço, mas ele não é de curtíssimo prazo, ele ainda vai demorar mais de um ano, né, de que o Brasil está trabalhando, a gente tem até um TED aqui com o Ministério da Agricultura, num projeto chamado Pronassolos, ele está trabalhando uma carta de solos numa escala mais adequada, mas, enquanto, depois seria só substituir, mas enquanto não tem isso, seguramente o Estado lá tem informações, essas informações teriam que ser traduzidas, a gente consegue traduzir aqui com pessoas do Departamento de Solos para uma linguagem mais adequada, uma linguagem mais popular, dentro desse componente nós precisaríamos de trabalhar com matéria orgânica, se possível com contaminação, né, com possibilidade de contaminação dos solos, com a própria questão da fertilidade, com a questão física dos solos, então tem uma série de componentes que elas são necessárias, que eles são necessários para a gente compor uma boa cesta para trabalhar a vulnerabilidade do meio físico. A outra questão é em relação ao meio biótico, em que em qualquer, bom, em que flora seria, né, um mapeamento de flora, e isso já existe, né, um mapeamento de flora que permite a gente definir estágio de conservação, que permite a gente definir uma série de quesitos em relação à vegetação, não só a cobertura florestal do Estado. O ponto mais sensível em que você tem, em qualquer lugar, sempre os piores mapas é a questão da fauna e, por isso mesmo, ela acaba sendo quando você vai buscar um licenciamento, quando você vai buscar alguma autorização, ela acaba sendo o componente mais restritivo pela imprecisão dos mapas que tem e que são aprovados pelos conselhos de política ambiental de cada local. Mas se a gente reunir aí a questão e quando eu falo de fauna eu estou falando de tudo, eu estou falando de mamíferos, eu estou falando de aves, eu estou falando de anfíbios, eu estou falando da fauna que nada, ou seja, seriam todos esses componentes. Aí eu tenho coisas escritas de uma forma fácil que a gente poderia ver se existe essa informação. Uma outra vertente é você trabalhar a potencialidade social, então, ver os níveis de partidas de cada um dos municípios, aí no caso nós estamos falando só de três municípios e verificar aí tem pelo menos umas 270 variáveis para a gente trabalhar desde a população economicamente ativa até a questão do tamanho das propriedades, tem um ponto negativo que é o senso agropecuário, que é um senso que vai se desatualizando, o próprio senso formal do IBGE, humano, ele está desatualizado, mas se trabalha com o que é possível e depois se troca as bases de dados, porque aí você conseguiria em cada município definir muito claramente no que tem que ser investido para que você possa produzir e para que também até nas cidades o que tem que ser investido. Eu fico vendo essas emendas parlamentares aí, como que elas, como que se joga dinheiro fora, né, por não observar pura e simplesmente a interpretação, a interpretação transversal dessas informações todas, né, então, a grande questão é isso, é a transversalidade de informações que estão em escalas diferentes, mas que você consegue interpretar de uma forma clara, pragmática e consegue definir tudo que tem num determinado local, nunca na linha de proibir nada, tudo, tudo que se proíbe é uma grande, é uma grande insensatez, mas na linha, assim, olha, se você deseja empreender com tal empreendimento neste local, aqui, nessas coordenadas, você tem que tomar cuidado, você tem que agir de uma forma com ações mitigadoras, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, simples do ponto de vista do entendimento de todos, você tem que trabalhar muito o manejo e conservação de solos para evitar erosão, por exemplo, mas a gente consegue em cada espaço em cada pequeno espaço, depende, lógico, sempre da qualidade das informações, você definir tudo o que você deve tomar mais cuidado para que ambientalmente você esteja caminhando em direção ao desenvolvimento sustentável. Isso, o ideal é ser traduzido num sistema interativo, muito fácil de ser observado por qualquer pessoa, em que se você tem os contornos da sua propriedade e tem as bases de dados, você vai conseguir saber de cada pequena porção da sua propriedade onde você deve cuidar mais e de que, o que você deve cuidar mais para você produzir bem e produzir sempre. Então, a ideia dos conceitos é de você transformar tudo que existe, que está solto, bases de dados que estão dispersas e são interpretadas de maneira pontual, você reunir isso tudo, fazer uma transversalidade na interpretação dessas informações e orientar, e com isso orientar os agricultores, os administradores, os gestores a tomarem as medidas que verdadeiramente sejam compromissadas com a manutenção da produção de forma no mínimo a mesma e preferencialmente crescente ao longo do tempo, principalmente se outras tecnologias forem incorporadas. Então, de uma maneira geral e muito rápido, seria buscar trabalhar reunindo as informações existentes, vão ficar algumas lacunas, vão ficar algumas lacunas, essas lacunas vão ser objetos de estudos futuros, essas lacunas vão sendo completadas com o tempo, mas a gente consegue ter respostas espetaculares para fazer uma gestão apropriada das propriedades. Heitor, o senhor deu o guia, eu só, eu vou passar para o Siqueira, mas eu pedia que o senhor pudesse mandar o dever de casa, as informações que o senhor precisa, ao final nós vamos ouvir o Uberdã e com certeza ele vai nos ajudar a reunir todo o material que o senhor precisa para fazer o Uberdã. isso eu posso fazer rapidamente. Com as suas ordens. Siqueira, por favor. Então, José Roberto, que bom tê-los conosco. Eu fiquei impressionado com a apresentação daquela ferramenta que eu vi, vi nascer, vi os primórdios, quanto estudo, o que você mobilizou na época para poder chegar a essa concepção e a essa ferramenta. A questão de Rondônia é bem emblemática porque é um estado que está muito aberto. Eu não vi map-biomas ou nada disso, mas foi dito nesse evento que é da ordem de 40, 45% do estado está aberto. Então, isso é uma preocupação muito grande. O Durval está trabalhando na estratégia de como produzir, com o mínimo de impacto. Então, quando ele apresentou isso para o caso específico de Rondônia, eu falei, nossa, mas a gente precisava da ferramenta do escovo para balizar isso e balizar um conceito importante da nossa estratégia no projeto Biomas, que uma das coisas importantes é que se a gente quer ser resiliente e sustentável, nós temos que conhecer e respeitar os limites de cada bioma. é lógico que aí a gente está extrapolando ou intrapolando essa visão do bioma para municípios e uma região específica. E o ponto é, se a gente já extrapolou esse limite, qualquer, como você disse com toda clareza, qualquer empreendimento lá para ter sucesso nessa visão de sustentabilidade, ele precisa ter ações mitigadoras, porque se eu já extrapolei esse limite. Então, acho que conhecer isso é muito importante. E, mais importante ainda, é assim, que vocês conseguem traduzir, assim como o Durval na estratégia de irrigação, que tem um trabalho fantástico, é nessa mesma linha sua de ferramenta, começa a usar a inteligência artificial e tal para definir esses modelos, muito algoritmo, é muito importante para mostrar essa narrativa do Fernando de que as pessoas que precisam da sociedade não dão valor ao conhecimento que a gente gera, à ciência que a gente gera. E eu acho que essa ferramenta, como a do Durval, é um exemplo muito bom que tem por trás disso um conhecimento muito amplo que converte para uma ferramenta de manejo importante. Então, ouvindo você a sua explanação rápida, quer dizer, quando você fala, primeiro, transversalidade de informação, isso é um grande problema, mas não é um problema só da nossa agricultura, eu estou vindo da mineração, há um estudo que mostra que a mineração usa menos de 5% da informação disponível que ela tem, porque os operadores, os executores, eles estão preocupados em fazer a coisa acontecer, atingir meta e tal, da maneira mais simples possível. Por isso, o nosso processo, quer dizer, chama ciência, o nosso processo de geração de conhecimento vai ficando de lado e passa despercebido. Então, essa é uma oportunidade que a gente tem de trazer esse mundo de coisa para uma ferramenta importante. transversalidade de informação, definição de estratégias de manejo. Eu quase que estou chegando a uma coisa assim, me corrija, você está falando bobagem, é quase que um manejo de precisão que a gente busca fazer. Então, eu tenho uma propriedade, eu tenho que tratá-la de acordo com a sua vocação, a sua pitidão, o seu conjunto de características, para eu ter sempre em mente esse limite, essa vulnerabilidade ou potencialidade que cada uma tem. Então, talvez a gente está entrando aí num novo conceito de um manejo de precisão e que o nosso conhecimento, o nosso ferramental já permite a gente estar pensando nisso, porque a agricultura de precisão é uma realidade e ela não é nada mais do que isso, é você ter todo esse mundo de informação embarcado numa máquina. Aqui eu jogo tanto do produto X, aqui eu não jogo, ali eu jogo, então isso já está nessa escala. Então, a ideia de trazê-lo para o projeto é nesse sentido. Entendo claramente que você vai ter muito gap nesse primeiro momento, mas é importante, como você disse, ter esse gap, porque o nosso processo todo é driven by science, ele é nesse sentido. então eu ter gap é importante para poder embarcar a pesquisa no processo. Viu, Oberdan? Essa é a nossa ideia, quer dizer, se você quer ter inovação continuada, nós vamos ter que ter a pesquisa junto, trabalhando essas gaps, essas indefinições que tem para aperfeiçoar o modelo. Então, acho que era essa a ideia e a gente fica muito feliz, o Alisson não está aí, mas eu tenho certeza, né, Fernando, que ele está super entusiasmado, porque ele fala demais nessa visão de territorialidade. E hoje, quando se fala em manejo, é paisagem. E não tem sentido você pensar nessa visão de paisagem sem entender todos esses compartimentos, toda essa realidade de uso. Eu lá em cima, eu trabalhava, é uma coisa muito específica, mas isso eu tenho certeza que está no escopo de vocês e da sua pesquisa, o Landscape College, que é um step a mais nessa estratégia, é um refino dessa estratégia, em que eu incluo aí uma estatística avançada, que vocês também usam, e inclui a parte de genômica. Isso tem sido uma ferramenta fantástica, para você buscar essa resiliência, trazer segurança nas operações. Então, estou muito satisfeito com essa possibilidade. Só para concluir, eu sei que você está em sabático, merecida, merecido descanso. Se tem uma pessoa que domina isso e que está no processo, que você pudesse indicar que a gente poderia estar interagindo com ele, com essa pessoa, para os nossos próximos passos. Resider, foi não? Não. Na realidade, eu posso estar à frente, coordenando esse grupo, mas eu vou buscar algumas pessoas nos solos, eu vou buscar algumas pessoas na biologia, nos solos, tem o João José, tem o Newton Cury, que se encaixam muito dentro desse perfil, na biologia, a gente tem o Paulo Pompeu, na floresta, tem o Luiz Marcelo Passarinho. Mas que bom, você está na frente, está resolvido, você tem essa disponibilidade, está resolvido. Na questão das águas, a gente tem o Gilberto Coelho, tem o próprio Luiz Lima, então, a gente consegue que essas pessoas se somem nesse projeto até para mostrar um pouco a cara da universidade. Eu sou um defensor de que a universidade não pode ser nunca uma ilha, que a universidade tem que aceitar se expor e transformar todo o conhecimento em coisas simples e acessíveis para que as pessoas possam utilizar. Isso é música de orquestra para nós, professor. Eu quero só informar o seguinte, nós temos regionalmente vários coordenadores já, e hoje eu tenho uma reunião para avançar a definição de outros e são representantes locais cientistas da UNIR, do IFRO e da Embrapa que vão tocar a execução dessas ideias nos polos. E eu gostaria de ter o nome dessas pessoas e o e-mail para fazer o contato deles com os regionais para a gente começar a criar um fluxo de informação. Agora, eu queria dizer, antes de pedir ao Rui para comentar? Eu acho que o professor Paulo Haddad tinha, queria falar alguma coisa, porque ele é um grande especialista de toda a parte da potencialidade social, ele é o nosso Pelé no tema. Qual é o professor? Paulo Haddad, fechado o microfone. é maravilhoso a gente ouvir o Siqueiro, o Escofro, o Nazareno, porque eles vão ser a pedra angular de todo esse trabalho que são o habitat da ciência e da tecnologia e da universidade. Bom, eu só queria lembrar o seguinte, que nós temos que realmente antes de lançar o livro ter algum avanço no campo, porque um livro a mais é importante, mas mais importante é que tem algum capítulo que mostre a implementabilidade do que está se falando. E do ponto de vista do nosso, vamos dizer, parceiro, que é o grupo lá de Rondônia, eles conversaram com os produtores, ficam muito ansiosos para a gente pôr o bloco na rua. A gente tem que pôr o bloco na rua. Se não puser o bloco na rua e modular alguns resultados preliminares, a credibilidade do nosso trabalho cai muito. Escofro, Siqueira, Nazareno. Eu concordo com o ministro Paulo Haddad. Eu acho que você conquista a credibilidade na região e, inclusive, política, para os tomadores de decisão, porque não adianta a gente tecnicamente apresentar as melhores soluções se a gente não envolver os tomadores de decisão para transformar as informações em políticas de desenvolvimento. Então, eu acho que se a gente consegue apresentar de uma forma muito fácil algumas coisas nessa linha, né? De... Eu gosto muito da gestão do território, eu acho que esse é o maior problema do nosso país. Nós temos muitas bases de dados, todas, nenhuma conversa com nenhuma e se perde um potencial riquíssimo dentro daquilo que a gente poderia gerar. Então, eu concordo com ele que se se apresenta para os três municípios. O ideal é sempre que seja em nível estadual, mas aí são três municípios, dá para trabalhar e se apresenta para os três municípios, isso pode estimular os tomadores de decisão e pode estimular outros municípios do Estado a também correr atrás. Com certeza, eu só queria fazer uma parte para dizer o seguinte, nós conseguimos um avanço muito grande porque a gente parou de subordinar a estratégia política à estratégia científica. A estratégia política nós precisamos reunir num livro a visão do Estado, para onde vocês querem ir. Isso é uma abertura da fechadora inicial. Agora, esse livro que o Paulo Dade propôs é em outro momento da maior importância, que é as vésperas do Seminário Internacional em junho, você reunir as efetividades que vocês conseguiram aterrissar e dar consistência ao discurso. Mas eu preciso em março começar a dizer ao mundo, só para vocês terem uma ideia, no Prêmio Nobel o Alisson conseguiu 200 cartas de apoio de universidades do mundo inteiro. Se a gente fizer um livro de estratégias de políticas públicas, visando narrar a importância da inclusão social e tecnológica como uma ferramenta política de protagonismo da ciência tropical, o segundo passo vai ser provar isso com as aterrissagens em... Agora, se a gente for explicar a ciência, nós vamos voltar para onde estávamos. Quer dizer, ciência lenta por natureza, por definição, e a gente não aproveita o fluxo de apoios políticos que a gente recebeu agora em Rondônia. Conciliando as duas coisas, vamos fazer dois livros. Um agora em março para dizer onde a gente quer ir, como foi o nome do trabalho do professor Paulo Haddad, a gente faz outro em maio, em junho, já com as primeiras consolidações. O que vocês sabem? Fernando, eu acho o seguinte, a gente tem que olhar a experiência do próprio Paulinelli para ver o... por que que foi o caso de sucesso. Primeiro, o seguinte, ele pegou uma região Alto Paranaíba, pegou um problema, uso econômico do cerrado e julgou para a ciência e tecnologia o desafio. Como que eu transformo a agricultura de sequeiro e a agricultura irrigada nessa terra que hoje não vale nada? Eu me lembro do meu tio lá de Oliveira que me dizia o seguinte, eu levo o gado para engordar lá no sul de Goiás e pago o equivalente ao maço de cigarro Lincoln, que naquela época era chamado Mata Rato. Então, como é que eu transformo isso no valor econômico, no potencial físico, no potencial econômico? Então, a gente joga esse roteiro para a nossa experiência nos três municípios lá de Coisa. porque a hora que você começa, olha, tem alguns problemas que o Escofro e o Siqueira mencionaram. Tem o problema da economicidade da água, tem o problema das pragas, tem isso, tem isso. Aí, então, sabe por quê, Fernando? Eu tenho muito receio, porque tem muita coisa sendo publicada no Brasil sobre estratégia de desenvolvimento, o que fazer, como fazer. Se a gente não tiver uma ilustração efetiva como for o sucesso do Paulineira a partir de um caso, a gente vai ficar sempre assim, bom, seminário. O senhor conhece o livro que foi feito pelo pessoal do Nobel sobre a história do Paulineira? Não, não conheço. foi lançado há dois meses. Deixa eu dar uma síntese para o senhor. O foco do campanha do Nobel foi passado. Se você quiser saber, a primeira vez que o Alisson apareceu na mídia fora da bolha agrícola foi com matéria nossa no Estadão há cerca de três semanas. Depois de a visão que o senhor traz, que é de colocar a ciência na frente, eu estou falando aqui de uma estratégia de comunicação e não entrando no mérito do que vocês estão falando. Tem 50 anos que vocês são ignorados pelo Brasil e pelo mundo. Glasgow deu um show de exibição disso. Para a gente virar esse jogo é preciso pensar fora da bolha. Dentro da bolha vocês estão absolutamente certos. Não estou discutindo o mérito que vocês falam. Ou seja, se a gente não tiver um livro político mostrando na visão do Estado para onde o que o Brasil pode oferecer ao mundo em termos sociais e econômicos ambientais, nós vamos continuar falando para dentro de casa. Essa foi todo o meu esforço em Maldônio de tentar responder uma pergunta que o Siqueira e o Escoforo responderam a pergunta que o Obedor fez no seminário. A gente mata um leão por dia. Como é que vai botar essa racionalidade científica no processo? Vocês acabam de dizer. Existe uma convergência absoluta, mas essa convergência é lenta. É um processo de aproximação que começa, por exemplo, reunir dados complexos para estudar a estratégia de vulnerabilidade dos três municípios. O Brasil não pode esperar. O agro não pode esperar. A gente tem que aparecer no mundo não como os grandes vilões do desmatamento e do incêndio da floresta, mas sim com a capacidade que vocês têm. E isso não se joga dentro da divulgação científica nem da metodologia científica que vocês praticaram ao longo do seu padrão e que colocaram vocês todos percebidos por apenas 3% da população. O resto, lá em Rondônia, o primeiro desafio que eu tive foi de convencer os cientistas que vocês existiam. Até a disfarçatez de alguém perguntar se o fórum tinha CNPJ, por que isso? Porque vocês não são conhecidos dentro da bolha. Lá o pesquisador da água, do mel, da ponta, esses desconhecimentos são compatentes. O Benzal pediu a palavra, eu queria ouvir o Ricardo antes de você fazer um fecho. Fernando, eu acho o seguinte, primeiro, acho que as colocações do Zé Roberto sobre gestão de território é uma questão fundamental até para o próprio proprietário rural, ele ter conhecimento dessas ferramentas para fazer gestão do seu ambiente produtivo. Isso é muito importante. Eu estou nesse business desde 1976, em Cristalina, a gente sabe o quanto é danoso quando o senhor não tem essa ferramenta em mãos e, eventualmente, o território sofre uma delepidação terrível. Até no sistema de produção de água, por exemplo, está sendo o nosso caso lá, porque as pessoas às vezes tentam manejar o seu território e não deixam os sistemas que produzem água para abastecer os reservatórios. Um município tem hoje 780 pivôs central. Então, além disso, a parte de erosão também, surpreendentemente, isso não deveria estar ocorrendo nessa altura do campeonato. Nós aprendemos nos cursos nossos de agronomia, de agronomia e de florestal enquanto deve fazer a conservação do solo. Isso, infelizmente, ainda não faz parte da agenda de muitos produtores. Talvez, em Rondônia, vai ser uma ponta muito boa de pegar esse pessoal novo que chegou não há muito tempo na região e tentar fazer um trabalho de realmente trabalhar as condições de produção contínua, sustentável e, quem sabe, cada vez mais aumentando a produtividade por unidade de área. Quem sabe, tranquilamente, pela questão da paisagem, você falou, eu trabalho aí com a Amiga e da Madalene, mostrando o quanto é importante uma paisagem até você manter os predadores naturais das pragas, etc. Então, eu vejo isso um processo importante muito na linha da divulgação da informação e um processo mesmo educacional junto com o pessoal que está na linha da produção agrícola. Eu vejo, eu vi agora recentemente em Cristalina o aumento da demanda de grãos pelo mundo afora, o pessoal está arando até dentro da vereda, sabe? E derrubando tudo que pode derrubar para converter em área produtiva. não sabendo o risco que tem eventualmente se tiver qualquer uma alguma questão de redução de preço dos grãos e aumento dos insumos, você tem um problema lá na frente. E ele, na verdade, converte áreas que seriam fundamentais para a produção de água em sistemas produtivos. É uma desinformação muito grande e talvez até uma ânsia para aumentar o seu espaço produtivo sem ver as consequências que ele tem ao fazer isso. E talvez Rondônia possa ser um belo exemplo de todo um movimento que ajuda a evitar essas ações que são muito predatórias para o ambiente e também para toda a própria imagem do país e, sobretudo, para a sociedade como um todo. É aquele exalto que existe o grupo da ONG. Antes de passar para o professor, só uma pequena síntese que o Escofuro não conhece sem debate. Esse anseio de vocês de defenderem a divulgação interna... Oi? Alô? Sabe, eu gostaria de terminar... desculpa, perdão. Aqui nesse álcool, eu também conheço os grupos aqui, tem grupos muito competentes nessa área também. eu tenho a impressão que pode ser interações muito fortes entre as universidades do agro nesse sentido. Desenhar essa estratégia localmente, contribuir lá com o dono no desenho de uma estratégia e, certamente, pode ter um reflexo muito grande em termos nacionais. ótimo, essa é a ideia da rede. Vamos botar o exóguo também. Nós temos os núcleos centrais por temas e temos os núcleos regionais que essa articulação vai alimentar. bom, Escofalo, apenas 8% dos brasileiros produzem e entendem dados complexos. Ou seja, a nossa estratégia de comunicação no diálogo de ciência e sociedade recolhida em suas informações científicas por uma bolha com outros chamamentos que não são informacionais. se fosse efetivo esse caminho, vocês não estavam no assassino que o águio brasileiro não está hoje nas cidades urbanas do Brasil, que de lá lá fora é o pior momento da imagem brasileira apresentada e isso tem origem na divulgação científica que tem o condom de articular o que vocês pensam e conhecem, mas não o de comunicar com a sociedade. Eu posso mandar artigos para ser basicamente isso que lá sem o meu argumento. Ô, Bernardo, o que você achou de tudo que você ouviu? Boa tarde, pessoal. Escofro, prazer conhecê-lo. Para mim, um outsider aqui está difícil acompanhar, mas está sendo um grande aprendizado também, viu? Obrigado pela oportunidade. O que deu para entender lá em Porto Velho é que chegou ao entendimento do que é uma bioeconomia tropical, que é uma coisa totalmente diferente de produzir, de agronegócio, são coisas diferentes. Então, assim, está claro que nós temos uma coisa chamada bioeconomia tropical, que são sistemas produtivos, entender a produção no sistema de paisagem, tudo que vocês estavam falando aí, se é que eu entendi, né? Mas a nossa comunicação do agro, quando fala agronegócio, a palavra agronegócio, o que o mundo entende é que a gente está desmatando para produzir. E, de fato, na Amazônia, a gente tem vários sistemas produtivos, tem gente que faz produção e o que o índio faz, derruba, planta, extrai ali o que tem de nutriente, depois derruba de novo para plantar de novo. Isso persiste, a gente pode negar isso. Mas a ideia do polo, né, Fernando, é que a gente possa mostrar, como exemplo, como que a bioeconomia tropical é uma solução para a produção de alimentos, justamente dialogando e dando as mãos com a COP26, com os objetivos da ONU. Acho que é isso, né, Fernando? Acho que... Só que, assim, por mais que isso pareça óbvio, para mim parece óbvio agora, né, que a gente tem um conceito de bioeconomia que a gente tem que explicar para a sociedade e para o mundo, e que é da ciência brasileira, e que ela dá resposta efetiva para esses desafios que a humanidade tem, né? Isso parece muito óbvio para mim. Só que, assim, está todo um perdido. Ninguém entende esse conceito. Portanto, a gente precisa, assim, um livro, não sei qual que é a estratégia, ou estratégia de comunicação. Eu acho até difícil a gente continuar usando o termo agronegócio, porque me parece que não é agronegócio, né, o que a gente está falando exatamente. Ela é uma forma de produzir essa bioeconomia, essa biociência tropical. Desculpe se eu estou enrolando linguiça aqui, mas eu estou tentando o conceito bem que poder fechar, viu, Siqueira? Então, assim, tem que ter essa estratégia de comunicação, não sei se é o livro, como que isso vai ser. E o professor Haddad foi cirúrgico, né? Com relação ao polo tropical 1 aqui, nós fizemos um grande exercício aqui de soft power, né? A gente convenceu, reuniu atores, chegamos num alinhamento, acho que está começando a criar um negócio em rede, a universidade local entendendo, aterrissando também, só que não podemos dar nenhum passo seguinte para trazer essas fazendas experimentais se a gente tiver com a coisa já construída. Então, é necessário a gente definir esse projeto, não sei como que vai ser escrito, como é que a gente vai fazer isso, ou vamos continuar usando a estratégia do soft power para convencer outras pessoas a colocar, igual aparentemente o JBS convenceu, mas para a gente dar o passo seguinte, que me preocupa, que é ter coisas concretas, né? Usar todo esse conhecimento para a gente, de forma integrada, em rede, assistir essas fazendas, medir o que está sendo construído através dos vários parceiros aí, para a gente fazer isso a gente tem, para a gente chegar às fazendas, chegar nas 20 fazendas dos polos aqui, a gente tem que estar com a parte aí dos parceiros financeiros definido, Fernando, que é um passo importante aí que a gente tem que dar. Então, assim, o meu sentimento aqui são duas coisas, existe uma comunicação que a ciência brasileira precisa fazer para o mundo, porque está tudo disperso, espalhar, tem um monte de coisa maravilhosa, mas quando a gente fala que é o agronegócio, o mundo não entende esse trem, mas quando a gente começa a conversar falando da bioeconomia tropical, da ciência tropical, como que ela faz uma entrega para a humanidade, pode ser qualquer pessoa ela começa a escutar de forma diferente. Então, é uma estratégia de comunicação que o agronegócio tem que encarar isso, tem que financiar. Então, esse é um ponto, né? Você vê que a gente lutou tanto para construir esse entendimento em Porto Velho, eu não tinha tão profundamente entendimento. E olha que eu pratico LP há nove anos, uso uma parte da ciência tropical para fazer LP na minha propriedade e não entendi esse conceito. Enfim, e o outro, Fernando, é qual estratégia vamos usar agora para conseguir, de fato, o recurso? Porque a gente não pode queimar uma etapa que é o seguinte, criar expectativas dos produtores, foi o que o Fernando, o Paulo Haddad falou, né? Nós precisamos colocar o bloco agora na rua, né? Para eu chegar aos produtores, eu não posso criar uma expectativa para eles. E quando eu vou dialogar com os prefeitos aqui, olha que a gente tem um bom diálogo com todo mundo aqui. Você vê que os prefeitos não estavam lá, porque eles estão cansados de expectativa. A gente tem vários seminários de desenvolvimento aqui na Amazônia, tem várias iniciativas, né? Isso aqui nós temos algo diferente, que é, como você fala, Fernando, suas palavras, aterrissar alguma coisa. Então é muito importante a gente sair daqui com uma estratégia para definir como que a gente vai abordar as pessoas que vão colocar dinheiro nos vários projetos para a gente, numa segunda etapa, pelo que eu entendi, pelo que o Alisson estava falando a gente fazer em fevereiro, né? É fazer uma reunião com os produtores e definir as fazendas, a gente implantar os projetos. Então é isso que eu consegui entender aqui da reunião, me perdoe o tempo. A verdade é sintetizando, fantástica a sua leitura, a primeira coisa é a seguinte, a estratégia de comunicação não é falar, é fazer. Porque vocês têm à disposição de vocês 244 jornalistas na Embrapa e 4 mil na universidade e o mundo desconhece vocês. Porque tecnicamente em comunicação vocês não comunicam. vocês informam. Então, o que a gente pretende fazer em Rodônia é comunicar pelo fato. O fato é, quando você aterriza um projeto, aparecer um cara lá, um empresário no evento que vai fazer casas de soja. Isso é mais nada. Usar a soja, um recurso natural para produzir casas que são tecnicamente mais confortáveis do que as casas comuns, fazer uma minha casa, na minha vida, mas onde você aprimora o bem-estar das pessoas, a partir de uma contribuição da bioeconomia, ela fala por si só. Então, essa ruptura de falar e fazer é a nossa estratégia principal de comunicação. agora, não é por oposição a tudo que vocês falaram, não. É para dar valor e sentido ao que vocês fazem. É o contrário. Ninguém está aqui discutindo mérito. Claro, são coisas bem separadas. A segunda coisa que o Hernando traz, o Hernando, eu vou fazer uma reunião em seguida com a Isis para terminar de completar as coordenadorias temáticas, formar os polos de acadêmicos locais que vão, na verdade, ser a mão de obra que vai implementar esse pensamento fantástico e começar a preparar os projetos. E o Siqueira vai mandar para nós a ideia que na quinta-feira de semana que vem a gente já faça uma reunião com a visão de projeto que o Siqueira tem pela experiência dele que é mais aprofundada do que os projetos executivos que a gente já já realizou. Ele fala em plano de ação, coisas mais detalhadas. Enquanto isso, nós estamos negociando com os quatro seguidores disponíveis. FAL, ICA, Cajil e JBS. Cada um deles tem um nível, uma missão. A missão da Cajil é a soja. Qualquer coisa que você fale fora de soja, a Cajil vai ter dificuldade de entrar. A FAL quer projetos acabados. Não, perdão, o Banco Itaú quer projetos acabados que o Banco só raciocina com a conta aritmética muito perfeita. E assim vai, nós temos esse mês de dezembro e janeiro para caminhar no sentido do plano de ação que em fevereiro culminam com as coisas da fazenda. Essa é a nossa rota. Por favor, Bernardo. Não, ok, era esse tempo que eu queria entender e você acabou me respondendo. não obstante, viu, Fernando, se tivesse a oportunidade para a gente tentar passar o conceito porque que essa bioeconomia tropical é uma solução para os grandes problemas da humanidade e da questão de alimento, se a gente pudesse ter algumas reuniões com outros para influenciar outros atores aqui, eu acho que a gente pode ter stakeholders para projetos específicos de forma bem rápida, viu, Fernando? Muito bom, as suas ordens. Eu gostaria de tentar, acho que tem alguns projetos que a gente consegue trazer stakeholders locais, conseguir convencê-los com a... Porque, assim, tem pessoas sensíveis, você viu nós aqui como a gente foi sensível e o nosso dinheiro, como você fala aí, o dinheiro, ele às vezes sai com menos formalidade, pelo convencimento e dada a urgência também. Então, a gente gostaria de fazer essa tentativa aí, então, eu trato com você isso aí. A gente pode... Porque tem alguns projetos grandes aí que são importantes quando a gente pega o projeto da Exalc da Embrapa Informática, um projeto grande, você tem que ter muito bem estruturado, né? Agora, você pega o café, por exemplo, os projetos lá denotam um milhão e pouco, então, a gente consegue... Eu acho que a gente consegue convencer alguns atores de fazer isso bem rápido, viu? E eu te diria mais, se a gente conseguir, por exemplo, 500 mil reais, a gente começa a trabalhar em vários projetos e põe o bolo na rua, porque o hiato entre o sucesso político de Rondônia e o início dos projetos pode ser fatal. Isso. Agora, sim, a gente... Perfeito. Fernando, a gente precisa, então, ir caminhando com isso, por isso que eu me disponho a gente, às vezes, tentar influenciar outros atores, até para conseguir aqueles projetos mais simples, para que a gente não deixe esfriar, essa expectativa foi criada, e a gente também não pode abordar os produtores sem algo concreto. E, principalmente, não podemos deixar de trabalhar em rede, o sucesso aqui só vai ter sentido se os atores locais, a Embrapa local, se o IFRO, se a UNIR, se esses pesquisadores locais se conectarem a esses projetos, coordenados pelas nossas academias, outras instâncias, mas esses atores locais têm necessariamente que se conectar. Ok? Outro ponto que me preocupa, viu, Fernando, que, pelo que eu entendi, tem uma estratégia de curtíssimo prazo, que é mostrar para o mundo por que a nossa bioeconomia tropical, ela responde com esses grandes temas que estão aí colocados. Diferente do Brasil sem um problema para a humanidade, nós temos na bioeconomia tropical uma solução. Então, algo urgente para escrever sobre isso, e, pelo que eu entendi, você falou, é através do exemplo, primeiro um livro, talvez dois livros, eu vi essa discussão. Me preocupa um ponto que eu queria colocar. Olha, os resultados mensuráveis, se eu tenho um T0 e ter resultados efetivos, demora bastante tempo. Por exemplo, eu estou há dois anos tentando a outorga d'água, porque eu tenho uma propriedade onde eu pratico ILP, lá na região de Upinguaia, e tem uma outra propriedade que é em Espigão do Oeste, onde eu estou tentando implantar o projeto de café. Eu já estou há dois anos na fase de outorga d'água. Eu estou lá com um projeto, um projeto de irrigação, construído, estou trabalhando na questão da outorga d'água, então assim, os resultados demoram porque tem muito leão aqui a ser vencido, leões e antas. Não é falta de empenho meu. Então assim, só para a gente entender para efeito de a gente ter o seminário lá em Roma, mesmo que a gente tenha conseguido recurso, selecionado as fazendas e começar a implantar esse processo, eu vejo que é um processo de longo prazo. no ILP, por exemplo, ILP eu estou há oito anos praticando, agora que eu estou tendo resultados, depois de três, quatro anos que eu comecei a ter resultado efetivo. Só para... Você traz uma contribuição mais uma vez fundamental, que é a distinção entre o que é relevância científica e técnica e o que é relevância política e estratégica. se você está fazendo um projeto de vulnerabilidade ambiental, como trazido pelo professor Escovolo, com chancela da FAO, não existe hipótese disso ser questionado na sua legitimidade. Então, de cara, você já entra no debate global dizendo assim, olha, a FAO, o Banco Mundial, estão apoiando o projeto do ex-reitor de Lavras, que é uma das mais importantes universidades do mundo do setor. Isso aí é a sua grife, é o seu cartão de visita para você entrar no debate. Nós não precisamos esperar a consequência estatística, numerológica, os fatos científicos acontecerem. O país já vai se apresentar num rumo diferente. O livro inicial é para isso, olha, que rumo nós queremos. A ciência tropical está fazendo conosco. O que eu acho é que em qualquer lugar, e Rondônia não é diferente, já existem algumas experiências exitosas na questão da bioeconomia. Às vezes, não tem resultados científicos, mas tem o resultado exitoso do ponto de vista do equilíbrio entre a sensatez do uso do ambiente com a rentabilidade. e essas experiências, elas podem e devem ser utilizadas como exemplos para se ganhar tempo. Perfeito. O problema é a fazenda do Obertan, por exemplo. O Obertan, como a Marion e o Verde e outros, que estão nos polos, nós já temos a elite da sustentabilidade em termos de produtores no país. fazer muita coisa a explorar. O que falta é dividir em dois lados bem determinados o que é a visão estratégica, a ação política de Estado, mostrar para o mundo o que vocês são, e isso não se faz através da relevância científica complexa, se faz através de simbologias, se faz através de um livro que mude a narrativa, como o Obertan trouxe, é um lugar de ser o vilão, você passa a ser a fonte de soluções. É lógico que por trás do que Gásio fez com a gente, tem interesses comerciais, é preciso uma resposta que ninguém está organizando no Brasil, todo mundo está trabalhando no conceito científico, tem coisas maravilhosas, mas não estão organizadas numa narrativa que mude o conceito do que vocês são, e do que o agro-sustentável é. Mais alguém? Siqueira, quer fazer alguma análise no final? Não, Fernando, estou tranquilo, acho que discutimos bastante e está bem encaminhada a questão. Então, Roberto, na quinta-feira, dia 16, vai ser um momento importante, eu vou conversar com a Isis, as coisas que dizem a respeito a elas, e com os demais coordenadores, para a gente ver se a partir da orientação que o Siqueira traz, a gente consegue já apresentar para os investidores uma coisa com a racionalidade deles, tá? Ok, entendi, Siqueira, então você vai estar ajudando a coordenar esse plano de ação, é isso, né? Essa é a ideia, essa é a ideia, então, acertei com o Fernando hoje, vou fazer o offline, as diretrizes dessa... Pararelo e ao mesmo tempo, o professor Roberto Escovo vai nos mandar os contatos e o desenho do que ele precisa, e aí a gente vai botar toda a rede em Rondônia para nos ajudar a alimentar de dados o seu trabalho. E essas ações ciência e projeto estratégico, elas vão conviver sempre, cada um no seu leito e a gente está aqui para atender vocês todos, tá bom? Obrigado, Fernando, coloque à disposição. Obrigado a vocês, Paulo Azar, Mariano, Siqueira, professor Escovo, o senhor, grande contribuição, muito obrigado. Valeu, um abraço. Beleza, até mais, boa tarde.